Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Irmã da Mariana. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente e eu vou falar para vocês como conseguir fazer o mestrado no Canadá. Antes de vir aqui gravar, eu conversei com a minha irmã e perguntei para ela quais os passos eu deveria tomar para conseguir fazer o mestrado no Canadá. Ela então me passou uma lista de coisas e eu vou falar para vocês o que eu entendi. Primeiramente, então, é necessário fazer o teste de proficiência do idioma. Caso você quer estudar em uma universidade da província de Quebec, você precisa da proficiência no francês. Mas para o resto do país, você precisa da proficiência de inglês. E os testes mais comuns e aceitos pela maioria das universidades são o TOEFL e o IELTS. A partir disso, você vai definir uma área de interesse. Mesmo que você não tenha 100% de certeza do que você quer pesquisar ou o que você quer fazer, você precisa saber qual área te interessa mais ou você tem mais afinidade. Como, por exemplo, robótica, câncer de mama ou animais marinhos. Vai depender um pouco da sua graduação, né? Mas você precisa ter mais ou menos em mente qual a sua área de atuação. Sabendo disso, então, você vai pesquisar sobre professores e grupos de pesquisa que trabalhem nessa mesma área que você tem interesse. Novamente, mesmo que não seja igualzinho o que você quer, que seja no ramo ou algo parecido, esse tipo de coisa. Tendo essa lista de professores e grupos de pesquisa, você vai acessar o website deles e estudar os artigos que eles publicaram e os projetos em que eles estão trabalhando atualmente. Isso vai te ajudar a entender melhor se é mesmo essa área que você quer ou não. E também vai te ajudar na hora de contatar o professor, que é o próximo passo. Bom, então, como eu disse, o próximo passo é contatar o professor que você tem interesse ou o professor responsável pelo grupo de pesquisa. E como você vai fazer isso? Os dados deles, normalmente, estão nesse website que fala sobre as pesquisas deles. Então, você vai mandar um e-mail de declaração de interesse e explicando por que você seria uma boa... aquisição para o time. Existem muitas dicas para falar sobre esse e-mail para ser enviado para o professor, mas para não me estender muito, eu não vou falar disso nesse vídeo. Caso vocês queiram saber mais sobre isso, deixe aqui nos comentários que a gente traz esse conteúdo futuramente para vocês. Bom, se o professor, então, se interessar por você, ele vai te ajudar a passar pelo processo de seleção. mesmo que suas notas não sejam tão boas ou que o seu inglês não seja tão bom, eles vão te dar as informações necessárias para que você consiga passar por todos os processos da seleção do mestrado. Isso é claro se eles acreditarem que você realmente vai fazer diferença no time deles, que vai poder contribuir de forma positiva para eles. No geral, então, você vai se inscrever pelo processo normal do mestrado pela universidade e os professores e o professor que você contatou vai te escolher, porque ele já conversou com você e tem interesse no seu currículo. Caso você não tenha contatado um professor, você vai ter que ter 100% de confiança no seu currículo e que ele vai atrair a atenção de algum dos professores que esteja selecionando alunos para o mestrado. O próximo passo, então, é você ser aceito. Se você for aceito, eles vão te mandar um e-mail com uma proposta formal disso e indicando também o tipo de bolsa que você se encaixa de acordo com a universidade ou de acordo com o professor que vai te orientar. Normalmente, você recebe uma bolsa para desenvolver sua pesquisa e também uma bolsa para trabalhar como monitor de alguma disciplina na universidade. Eu não sei exatamente como funciona essa parte da monitoria, mas caso vocês queiram saber especificamente sobre isso, deixe aqui nos comentários que eu peço para minha irmã vir explicar, já que ela participou dessas monitorias durante o mestrado e o doutorado dela e ela vai saber certinho o que faz nessa função e nesse tipo de estágio. Nesse tipo de bolsa. Bom, esses então são os principais passos para você conseguir fazer o mestrado no Canadá. Mas me diz aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram desse formato e também se vocês fossem fazer o mestrado no Canadá, qual seria a sua área de interesse. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com algum amigo ou familiar, que eu tenho certeza que algum desses passos pode ajudar ele a conseguir o mestrado no Canadá. De novo essa parte. Obrigada então por ter acompanhado até aqui e vejo vocês numa próxima. Mas vamos falar sobre... O que eu vou fazer aqui? Esqueci.